Fala meu povo, tudo bom com vocês? Conforme prometido, assisti ao terceiro episódio do Revival de Sex and the City e vim aqui bater um papo com vocês. Se você não me conhece, eu sou a Cris Siqueira e eu já falei sobre os dois primeiros episódios do Revival de Sex and the City que está rolando semanalmente lá no catálogo da HBO Max. Eu vou deixar o link do primeiro vídeo aqui na descrição. Então roda a vinheta e bora bater papo! Antes de começar a comentar esse terceiro episódio, eu preciso falar sobre alguns comentários que eu recebi no vídeo anterior. Principalmente quando eu falei que geralmente mulheres na faixa dos 50 anos, nesse momento 50, 60 anos, estão aí destabilizando vários assuntos e quebrando alguns paradigmas da criação e do tempo em que viveram. Eu falo isso, gente, do lugar de fala de uma mulher na faixa dos 30. E na minha faixa etária, eu sei que era bem diferente lá pelas bandas da década de 80 e década de 90, porque eu tenho a minha mãe como referencial e ela me fala que era diferente. Minha mãe está na faixa dos 60 anos e ela também diz que está entendendo muita coisa do mundo agora. Eu fico muito feliz que tenho várias seguidoras aqui de 50, 60 anos que tiveram vidas sem tabu, que os assuntos eram tranquilos, que falava-se sobre isso, tinha abertura sobre tudo. Acho incrível, fico muito feliz que vocês tiveram essa experiência. Mas de um modo geral, a gente sabe que os tempos atuais estão destabilizando vários temas, principalmente do universo feminino. Então, claro que eu não estou falando de você especificamente, eu estou falando do universo geral, das mulheres em geral. Outro tema que eu acho importante dar uma revisada aqui é o tema Charlotte. Cara, ninguém vai agradar 100% das pessoas. Tem gente que não vai com a cara da Carrie, tem gente que não vai com a cara da Samanta, da Miranda e tem gente que não vai com a cara da Charlotte. Eu só comentei sobre a Charlotte no vídeo anterior, porque primeiro, virou polêmica, por exemplo, a Ana Paula Padrão, que colocou no Instagram dela e muita gente falou também sobre a questão dela continuar histérica, continuar mimada e tudo mais. Então, teve uma reclamação coletiva mais forte agora com o Revival, porque as mulheres na faixa etária dos 50 não se identificaram com ela. Mas é o que eu falo sempre, Sex in the City nunca foi uma série para representar pessoas de um modo geral. Cada uma ali tem um estilo muito específico e muito diferente. Às vezes, você se identifica numa situação com a Carrie, mas com a Samanta em outra situação, e com a Miranda em outro, e com a Charlotte em outro, e com os outros personagens da série em outra situação mais diferente ainda. Então, é uma série que permite isso, sabe? Que a gente vá se identificando de formas diferentes, com personagens diferentes, em diversos momentos. Então, assim, não se cobrem. Não gosta da Charlotte? Vida que segue. Continua vendo a série se você curte, do jeito que você acha melhor, e tá ótimo, gente. Não precisa se preocupar em achar todo mundo perfeito, porque a ideia de Sex in the City nunca foi ser uma série perfeita. É uma série sobre cotidiano, sobre o estilo de vida de pessoas. E você, assim como eu, sabe muito bem que a nossa vida muda todo dia. Então, não tem como essas mulheres ficarem iguais eram com 15, com 20, com 30 anos agora, que estão com 55. Então, bora relaxar, curtir esse revival, que tá tudo certo. E pra quem não gostou do revival, tá tudo bem também, gente. A gente não precisa gostar de tudo. Eu sei que, às vezes, existe uma exigência, principalmente de rede social, da gente estar por dentro de todos os assuntos. Mas, relaxa. Ninguém precisa gostar de nada, não. O que eu falo sempre. Ninguém é obrigado a nada aqui nesse canal. Agora, vamos falar de menino Big e como ele se torna um problema na vida de tantas mulheres. Não só da Carrie. Esse sentimento, eu acho, que tanto a Carrie quanto a ex do Big tem nesse terceiro episódio, é um sentimento que muitas mulheres conhecem. Independente da posição em que você já esteve. Seja na posição de ficar com um cara que tinha alguém e que largou esse alguém pra ficar com você. Ou ser abandonada por um cara que decidiu ficar com outra mulher por N motivos. Qualquer uma dessas situações é chata. E eu gostei muito desse episódio porque ele trouxe essa voz do outro lado, sabe? A voz de, não sei porque ele casou comigo, se ele sempre gostou de você. Não sei porque ele quis viver uma vida comigo ou me iludiu de uma determinada forma. Se ele não tava engajado a ter esse comprometimento comigo de verdade. Não sei porque você se importa comigo, se você já tirou o cara que eu amava de mim e eu precisei me acostumar com isso. Todas essas pautas, todas essas discussões e todos os diálogos entre a Carrie e a ex do Big foram muito relevantes. E eu acho que são importantes, sim, de nós mulheres ouvirmos. Porque no fim das contas, elas entenderam que ambas estavam praticamente na mesma situação. Ele era um cara individualista, como a Carrie fala. Um cara de finanças, que não sabe expressar os sentimentos, não sabe expressar suas emoções. Ela passa um pano absurdo pro Big desde sempre. Vários comentários também aqui no primeiro vídeo disseram uma coisa que eu penso muito. Eu não gosto do Big, nunca gostei dele com a Carrie. Sempre achei ele extremamente egoísta, egocêntrico e desrespeitoso. Claro que a série romantizou, os filmes romantizaram mais ainda. E eu fiquei até feliz no fim das contas. Chorei. Como eu falei, nunca imaginei que eu fosse chorar com a morte do Big. Mas eu fiquei feliz que ele morreu. Eu fiquei feliz que a Carrie vai seguir em frente. E vai conseguir agora, aos 55 anos, ficar com outro cara. Que já tá bem óbvio pra gente qual é esse cara, né? Provavelmente é aquele cara que tava lá no podcast, na gravação. E quando a Carrie fala lá sobre relacionamento e tudo mais, ele pega o microfone e fala também. A gente já consegue idealizar o que a série tá fazendo. Até porque o cara é gato, né? É um cara ali na faixa dos seus 50 e poucos, 60 anos. Ou mais de novo que ela, não sei. Não sei o que a série vai entregar também sobre isso. Eu sei que ele tem uma mexinha de cabelo branco, mas isso significa zero coisas. Não sei o que a série tá preparando pra Carrie, mas eu tenho uma certeza. Vai ser melhor do que o Big. Gente, pior do que o Big, ninguém merece. E cara, eu gostei muito do que ela enfatizou nesse diálogo, sabe? Não com a ex do Big, mas com a Miranda, se eu não me engano. Ela diz que ficou tempo demais tentando ficar com o Big, tempo demais lutando pra dar certo esse relacionamento. E os últimos tempos foram felizes. Então assim, eles foram felizes na pontinha do iceberg. Mas a profundidade do iceberg e do relacionamento deles e do quanto ele era individualista é gigantesca. Já vai tarde. Posso falar isso sem o menor medo de ser rechaçada aqui nessa internet. Porque cara, não gosto do Big mesmo. Sempre achei ele tóxico, sempre achei ele uma péssima pessoa na vida da Carrie. E tô feliz que ele se foi. É isso, a vida que segue completou seu ciclo, muito obrigada. E eu não vou nem entrar no assunto do ator. Porque é óbvio que eu vi, né? Eu trabalho com internet, eu recebo esses conteúdos o tempo todo. Óbvio que eu vi o que tá acontecendo com esse ator. E eu não vou gastar um segundo da minha vida aqui no meu vídeo maravilhoso, falando do revival de Sex and the City, falando desse homem que agora tá sendo acusado de abuso. Nem percam o tempo de vocês falando disso nos comentários, como a galera fez no primeiro vídeo. Deixa esse homem pra lá. Quero dizer também que Charlotte ganhou minha atenção nesse episódio. Achei incrível que ela, como uma mulher extremamente aficionada pelo universo feminino, ela leva o termo feminino à décima potência o tempo inteiro. É o vestido de frufru, o vestido de florzinha, e a bebezinha, e é tudo assim com as filhas dela, sabe? De um jeito muito sufocador, posso dizer, pro outro lado, pro lado das filhas, porque ela realmente acha que o mundo dela é cor-de-rosa. E o problema está em achar que o mundo de todo mundo tem que ser cor-de-rosa também. Gostei da chamada de atenção que a Carrie deu no carro nela, falando, Charlotte, para de achar. Só para. Deixa as pessoas viverem. Para de ficar tentando interpretar as coisas que estão acontecendo com todo mundo, sabe? Porque isso é chato, indelicado, inconveniente. Você, como amiga, tem que se preocupar com as suas amigas e o que estão acontecendo ali na vida delas e tudo mais? Sim, óbvio. Isso é empatia, isso é cuidado, isso é amor. Agora, calma lá, né? Tem limite. Você não tem que ficar botando situações na vida do outro e interpretando a vida do outro sem perguntar pro outro o que está acontecendo. Sempre achei Charlotte um pouco inconveniente nesse sentido. E gostei da filha dela ter ali dentro desse revival o plot da discussão de gênero. Ela tem uma questão com um amigo gay da Carrie, e isso ficou bem evidente nesse terceiro episódio do diálogo aberto ali, dele falar, cara, já falei com a minha terapeuta e eu acho que você é insegura com a posição que você tem nas suas amizades aqui e tudo mais. Botou pra fora um problema antigo entre eles, e ela ficou, calma, como assim? Então, ela não enxerga os preconceitos enraizados nela. E achei legal o plot da filha dela ser esse. Dela ter falado, cara, não me sinto menina, para de me chamar de menininha, de bebezinha, porque eu não me sinto menina, nunca me senti, e vamos ver qual vai ser. E ela tá disposta a entender, tá disposta a ouvir, tá disposta a mudar a perspectiva dela de mundo, sabe? Entender que o ponto de vista dela sobre a vida dos outros não é absoluta. Porque ela precisa entender que cada um é um, e que as pessoas têm escolhas diferentes e se enxergam diferente na vida também. Então, eu amei que esse arco foi todo pra Charlotte, e eu acho que faz super sentido. Outro assunto que eu sabia que Sex in the City ia trazer, cara, não seria Sex in the City se não introduzisse discussões sexuais atuais. O podcast da Carrie é uma super abertura pra isso. A gente sabe disso. E, quando eu vi que Miranda protagonizaria aquele divórcio tardio, que chama, né? Que é aquele divórcio que acontece quando você já tá estável na sua relação, vocês viraram amigos, vocês não se enxergam mais como marido e mulher, como homem e mulher. Não existe mais atração sexual, não existe mais envolvimento sexual. E, de repente, você se enxerga gastando o seu tempo de vida ao lado de uma pessoa que poderia só ser a sua amiga. Pode ser meu amigo, pode ser minha amiga. Tá tudo bem. A gente se ama como amigo. E ela vai protagonizar uma parada que eu sabia muito que Sex in the City ia trazer, que é essa descoberta, o despertar sexual após os 50 anos. Isso é super comum de acontecer, principalmente por conta da criação que as meninas recebem em casa, dos pais, principalmente, que direciona a mulher pra um relacionamento heterossexual, que direciona a mulher pra ser mãe, pra ser dona de casa, pra ter cuidados, pra usar vestido, salto alto, um sutiã. Coloca a mulher ali numa seara óbvia, como se tudo fosse óbvio, no destino feminino, quando, na verdade, não é. E a gente precisa entender qual é o nosso caminho, quais são os nossos gostos, e qual é a nossa história. Então eu achei muito legal esse plot vir pra Miranda. Ela nunca foi tão fechada, mas também nunca foi tão aberta. Ela é uma mulher comum, dentro de um relacionamento super comum, e super saudável, super feliz. A relação dela com o marido, com o filho é super tranquila. E eu achei muito interessante, porque não se trata de se sentir sufocada, ou estar sendo desrespeitada, ou tendo a sua sexualidade soterrada pelo outro. Não se trata disso. Se trata de você descobrir que você talvez não tenha vivido tudo o que você poderia ter vivido na sua vida. E que você não tá morta. Então tá tudo bem você começar a viver agora, aos 55 anos. Então assim, eu tô completamente apaixonada por essa trama da Miranda. Muito apaixonada pela trama da Charlotte também, que eu achei até delicado com a personagem, sabe? Até respeitoso pra ela amadurecer de dentro pra fora. E de dentro, eu digo, da casa dela. Eu achei incrível isso. E a Carrie vai viver como sempre. Não seria sexo indecido também se não fosse assim. Um grande amor. Arrebatador, provavelmente. Destruidor, de algumas formas. Revolucionário de outras. Porque a gente tá falando de Carrie Bradshaw. A gente não tá falando de qualquer protagonista. Então eu estou muito ansiosa. Eu achei que os dois primeiros episódios, eles foram aqueles episódios de ponte. Sabe tudo que vocês souberam até hoje de Sex and the City e dos filmes e da série? Pois então, eu estou colocando um ponto final. E aqui nesse terceiro episódio, eu tô começando uma nova história. E eu fiquei muito feliz com essa nova história. Eu espero que vocês tenham ficado também. Lembrando que se não ficaram, tá tudo ótimo. Ninguém precisa gostar de tudo. Comenta aqui o que você achou do terceiro episódio de Sex and the City. Quer dizer, Angels Like That. Fica difícil não chamar de Sex and the City, né gente? Foram muitos anos da minha vida chamando de um mesmo nome. Mas vocês estão entendendo. Comenta aqui o que vocês acharam. Semana que vem eu volto com mais um vídeo sobre o quarto episódio do Revival. Beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho